Saindo de Stone Ocean e voltando a Golden Wind, retomaremos agora a nossa série dos filhos de Dio Brando com o último e mais velho deles, o protagonista da parte 5, Giorno Giovanna. E ninguém melhor para me ajudar a falar dele do que um grande fã do personagem, então se apresenta aí, Rick. Opa galera, eu sou o Rick e eu tô muito feliz de participar desse vídeo sobre um dos meus personagens favoritos da ficção, o nosso querido Dio Dio. Giorno Giovanna é um jovem com altura mediana, porém relativamente musculoso, apesar de bem menos do que os protagonistas anteriores. Seu cabelo é loiro de tamanho médio, com uma trança atrás e três cachos acima da testa. Seus olhos são de cores azuis no mangá, enquanto no anime eles são de cor turquesa. Os trajes usados pelo personagem também mudam de acordo com as mídias, sendo no mangá de cor majoritariamente azul e no anime de cor rosa. Com exceção da sua cena final ao se tornar o novo chefe da Passione. Nesse caso, o personagem aparece usando a mesma roupa, mas de coloração preta. O que muitos acreditam ser como forma de luto pelas mortes dos antigos companheiros. Giorno tem uma personalidade calma e racional. Além de sempre se preocupar com seus companheiros. Se recusando a abandoná-los não importa a situação. Entretanto, devido ao seu ambicioso objetivo, existe uma característica muito marcante na personalidade dele que basicamente o define por completo. A sua determinação. O Giorno tem uma grande habilidade de tomar decisões importantes em momentos cruciais sem demonstrar qualquer tipo de excitação. Independente de qualquer que seja a consequência. Um grande exemplo dessa determinação é que diversas vezes podemos ver ele deixando ser ferido ou ele mesmo se ferindo a fim de ganhar algum tipo de vantagem. Como por exemplo, ao usar sua mão contra o iluso para contrair o vírus do Purple Haze a fim de vencer a batalha. Mesmo que com isso, ele tivesse um grande risco de morrer. Falando das suas habilidades, Giorno é o usuário do Gold Experience. Um stand de curto alcance com força razoável e uma grande velocidade. Mas que é altamente versátil devido a suas habilidades. Sua técnica primária é a de manipular a vida. Podendo transformar objetos em pequenos animais temporariamente. Dar vida a plantas ou fazê-las definhar rapidamente. Uma outra habilidade muito interessante que Giorno desenvolve durante sua luta contra a Babyface. é a de criar partes do corpo usando materiais inorgânicos. Podendo substituir membros perdidos ou feridos anteriormente. Fazendo com que ele tenha o papel crucial de curar seus aliados feridos. Entretanto, esse processo leva um certo tempo. E não é apto a fazer isso durante as batalhas. Diferente do Crazy Diamond. Vale citar também que no início da parte 5, Gold Experience também era capaz de adicionar energia vital aos seus alvos através dos seus socos. fazendo com que ele estivesse em seus sentidos altamente aguçados. Mas seu corpo não era capaz de acompanhar. E aumentava sua sensação de dor. Porém, isso apenas foi demonstrado uma única vez contra Bruno Bucciarati. O Gold Experience também pode sentir energia vital. O que faz com que ele possa ser usado como uma espécie de rastreador. Plantando algum ser vivo transmutado por ele em seu alvo. E sempre se mantendo ciente de onde ele estiver. A última habilidade mostrada por esse stand é a de inserir uma grande força vital em um corpo já morto. Fazendo com que ele reviva temporariamente com as memórias e personalidades originais. Caso o alvo tenha sido um usuário de stand, ele também poderá usá-lo normalmente. Próximo ao final da obra, o Jorn consegue usar a Flash Hacking em seu stand. Despertando um poder inigualável e evoluindo seu stand para o Gold Experience Hacking. Nessa forma, os seus atributos passam a serem comparáveis a stands comuns. Suas habilidades são altamente melhoradas e ele ganha um poder absurdo chamado Retorno ao Zero. Sua função é fazer com que toda ação prejudicial direcionada ao seu usuário seja completamente anulada e retornada ao ponto antes de ocorrer. Outra característica marcante é que tal habilidade não precisa ser ativada pelo usuário. Já que o próprio Hacking possui consciência e pode ativá-la independente das ações do Jorno. Jorno Giovanna tem seu passado explicado logo no início da parte 5. Ele nasceu dia 16 de abril de 1985 e possui 15 anos em Golden Wind. Vale citar que apesar de não aparecer, durante os eventos de Stone Ocean, Jorno tinha 26 anos. O que faz com que ele seja o irmão mais velho dentre os Brando. Falando nisso, ele é filho do grande inimigo dos Joasters, Dio Brando, junto com uma mulher de nome não revelado. Juntos, eles tiveram um filho chamado Haruno Shibana e logo após seu nascimento, Haruno e sua mãe foram morar no Japão. Curiosamente, Haruno tinha os cabelos lisos e pretos, o que só foi mudar futuramente. Entretanto, o garoto teve uma infância muito sofrida, já que sua mãe estava longe de ser um exemplo e sempre saía para curtir a madrugada enquanto largava seu filho de apenas 2 anos sozinho em casa. Quando acordava, Haruno ficava tremendo de medo e sequer chorava, pois ele sabia que de nada adiantaria chorar. Ao fazer 4 anos, sua mãe acabou se casando com um italiano e os 3 foram morar na Itália, o que concedeu ao jovem a cidadania italiana e mudando seu nome para Giorno Giovanna. Infelizmente, a situação do jovem não melhorou, já que seu padrasto era violento com ele e o maltratava sempre que sua mãe saía, o que foi fazendo com que o jovem crescesse com o hábito de sempre tentar desvendar o pensamento das pessoas. Por ser um garoto retraído, Giorno era o saco de pancadas da sua vizinhança e nunca sequer chegou a revidar. Devido a esses acontecimentos, ele sempre pensou em si mesmo como alguém desprezível, que cresceria e se tornaria apenas mais uma pessoa ruim como todos ao seu redor, mas um incidente acabou mudando sua vida para sempre. Num certo dia, o pequeno Giorno viu um rapaz ferido deitado num beco enquanto estava sendo procurado por outros homens. Pensando que talvez o rapaz estivesse sozinho e perdido como ele, Giorno mente para os homens que o procuravam e o salva. Um fato interessante é que o garoto usa inconscientemente os poderes do seu stand para fazer crescer as plantas ao seu redor, ajudando a esconder o rapaz ferido. Cerca de dois meses depois, o Giorno reencontra ele, agora recuperado e dizendo que jamais esquecerá o que o jovem fez por ele. Após isso, as pessoas começaram a tratar o Giorno de uma forma melhor, como seu padrasto que parou de surrá-lo e os valentões da vizinhança que agora o tratavam bem. Na verdade, o homem era um gangster e fez o Giorno sentir pela primeira vez na vida como era ser tratado com o devido respeito, algo que ele devia ter aprendido com seus pais. Em determinado momento, o Giorno presencia aquele homem executando o pai de uma criança, justificando essa ação devido ao fato dele estar vendendo drogas até mesmo para mulheres e crianças. Ironicamente, as gangues e foras da lei que deram ao Giorno uma razão para viver e o colocaram no caminho correto, o caminho da justiça. Agora com 15 anos, vendo o estado da sua terra natal tomada pelo tráfico, Giorno decide se tornar um gangstar, entrando na maior máfia italiana chamada Passione, com o objetivo de tomar o poder dela e acabar com os negócios envolvendo o narcotráfico. Mesmo sendo um personagem interessante e tendo um dos estendes mais memoráveis de toda a obra, Giorno é muitas vezes criticado por diversas pessoas como sendo um dos piores protagonistas a se aparecer, tanto em questão de personalidade, quanto em desenvolvimento. E é justamente por isso que trouxemos o Rick aqui para defender e dar seu ponto de vista sobre ele. O que você acha disso, Rick? Você concorda com essas críticas? Como você vê de verdade Giorno Giovanna como personagem no geral e como protagonista? Ao meu ver, essa questão do Giorno ser um protagonista ruim, existe porque as pessoas esperavam dele uma coisa que ele nunca foi feito para ser, uma espécie de Dio 2.0 ou uma junção do Dio e do Jonathan. Ok que em certo ponto ele até tem características desses dois, mas se você parar para analisar o personagem, vai perceber que ele tem muito mais características únicas dele do que dos seus pais. Se formos comparar com os Dio Stars do universo original, ele é o único que tem a jornada movida por ele mesmo, sem precisar de interferência de outros Dio Stars ou de inimigos que ele estava destinado a enfrentar. A sigla de O Dio que compõe Giorno Giovanna, ao meu ver, fala disso, que embora ele tenha seus lados brando e Dio Star, ele ainda assim é movido pelo que ele acredita, e a parte 5 é basicamente sobre isso. Um garoto lutando por um mundo que ele acredita ser melhor. Para muitos o Giorno pode parecer inexpressivo ou sem personalidade, e eu até concordo que em certo ponto o Araki podia desenvolver melhor alguns pontos mais pessoais dele, mas ele tem que ser sem personalidade, a diferença é que ele não é extremamente extrovertido como o Joseph ou o Josuke da vida. Dá para ver como ele é atencioso com seus amigos, a ponto de chorar pela morte do Narancia, e também como ele pode ser cruel com seus inimigos, como ele foi com o Chocolata. Ao meu ver, ele é um grande salto em qualidade em comparação com os protagonistas anteriores. Não que eles sejam ruins, tá? Giorno Eventuario representa a salvação. Em um mundo cercado pelo narcotráfico, em onde todos seus companheiros têm problemas e recém saíram do fundo do poço, é ele que vai iluminar o caminho deles e mostrar que há esperança, e há motivo de continuar lutando por um mundo melhor. Por isso que o Giorno passa por um arco onde se sacrifica e conquista cada um da gangue. São inúmeras coisas que eu gosto no Giorno Giovanna, mas eu acho que a coisa mais interessante e bonita por trás dele é isso. É a forma como ele consegue transformar o desespero das pessoas ao seu redor em determinação. E isso só mostra que ao realizar seu objetivo no final da parte 5, ele é sim merecido do cargo de chefe da máfia, e vai melhorar aquela Itália destruída pelo diabo. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de dar uma passada no canal do Rick para dar uma força para ele. O link está na descrição. Não percam o próximo e último episódio, onde falaremos sobre Dario e Dio Brando. E caso tenham perdido os episódios passados, clica aqui nessa playlist que está na tela para acompanhar todos eles. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!